Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita R.I.P.E. R.I.P.E. Se tu ama essa cultura como eu odeio a ditadura Grita R.I.P.E. 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 Iniciando round disseram que ele ia dar um nocaute na fraude Eu faço o verso certamente não aguenta na briga Como você claramente é decorado Nocaute que cê conhece Só se cê rimasse na liga Mas o Brenos faz ataque certo, discreto Prova que o verso é bom Te bata que cê repite Em cima desse ringue Cê é o popó Brenos nocauteia Pois eu sou Apollo Creed Mas calma que não é Apollo Creed É seu fim Faz parkour pra fugir Creed Primeiro nome é assassin Só que cê sabe que cê apanha E eu faço o verso Certamente cê não tem a manha Cal no cu Puxar grito de sangue é assim Quero ver sangue hein Pô Paulo Creed É diferente vou falar com cê Hoje eu vou matar é você Pau no cu É diferente Pode ser o mais hypado que for Vou acabar com a sua mente É você não tem Opa eu esqueci A mente dele já foi abduzida aqui É você falou da liga Porra eu sou a rua A liga que se foda zica É então entenda o bagulho Liga tanto faz Eu represento aqui Esse calçadão que você pinta cuzão Há mais de 10 anos Eu nunca mais te vi aqui Ae família Por ordem de rima certo Futuro e passado Futuro e passado Futuro e passado Ae família Quem gostou das rimas do Brenos Faz muito barulho Gostou das rimas de popó Faz muito barulho Brenos 1x0 família Minha vó é confeiteira Fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue Minha vó é confeiteira Fez brigadeiro com skunk O que vocês querem ver? Sangue É bagulho é fato Vou te explicar um bagulho É Você é nóia Cheirou caque Fumou tudo É Você Vou te explicar Agora eu vou gastar Você tá aleijada Ah Bagulho fato Seu cuzão Com essa orelha de bistequinha Vai ser frita irmão É E vai ser frita mesmo Olha o pimpolho no cabelo Confiou do pré-veneno É Bagulho fato seu cuzão Esse pimpolhinho eu vou cortar Com o meu malafacão Tá me tirando Aqui eu vou falar Sou gastação Pode puxar seu desenho Sou trouxado Um trouxado Trouxado Puta Puta É agora Nada ver o que cê fala da pala Sabe que eu faço suas rimas, ficam no lamento Na semana passada ele ganhou de mim amanhã Só tem uma pergunta pra fazer, irmão Cê vive em que linha do tempo? Ele é filosófico, cês que me entendem Eu faço o verso claramente, ele se rende Sabe que eu faço o verso? Pode pá, você tá errado até dando certo Então acerte da próxima vez que você errar Cê entendeu? Abriu tua visão, cê não compreendeu? Mano, cê sabe que eu já faço o verso Quero que você se foda A tia, a vó de não sei quem tá fazendo bolo com o skunk Agora eu sei que acabou com a porra da mesa do bolo todo Aê família, por hora de rima, certo? Quem gostou das irmãs do popó faz muito barulho O que você tá fazendo bolo com o skunk? Faz muito barulho